Acho que dá pra começar com o Oliver, o vídeo. Tem um James aqui atrás, acho que é porra do saco. E pra começar aí com essa nova leva de vídeos, a gente decidiu trazer aqui um jogo chamado Exit 8, que não somente o próprio Solzone já trouxe no canal dele, como também parece que é um jogo bem interessante. Você quer me explicar como funciona? A gente tá trazendo meio atrasado assim o jogo, né? Porque a raipa dele já passou, né? Exato. Mas como é o Gabi, né? Tem que trazer uma coisa depois. Você quer me explicar como que funciona o game? Calma, tipo, você vai tá preso nesse lugar aí, nesse negócio de trem, metrô, sei lá, e você, tipo, vai ter meio que... é meio que um PT. Você tem que achar a saída 8. Certo. E ele é puzzle. A saída 8 é pra frente, né? Então, eu não vou te dar muito o que você tem que fazer, porque senão vai dar muito spoiler, mas tem que prestar atenção e você tem que achar a saída 8. Vou deixar você... vai ser isso. Eu não vou te explicar mais que isso não. Senão vai ser, vai ser, tipo, muito fácil pra você. Tá bom. Tem um caminho pra trás. Não pode fumar. É uma pena, né? Porque eu queria muito puxar um trago agora aqui. Tem um dentista, uma clínica dentária. Dá pra abrir o volume. É bom. Pô, pior que, tipo, isso aqui é japonês ou é chinês? Eu nunca sei. É japonês. É japonês, né? Eu não sei japonês. Então, eu estaria fodido mesmo se fosse chinês também. Tá, tem vários posters aqui. Eu acho que eu vou precisar prestar atenção nos detalhes, né? É... Câmera de segurança em operação. Putz. Tá, tem dois banheirinhos aqui. Não dá pra abrir nada? Aparentemente, não. A única coisa que eu tô ouvindo são passos e o jogo nem... Inclusive, ele nem começou com o menu principal. Ele já começou me jogando aqui. Tá. Vamos pra cá, então. Bom, a placa tava falando que era pra cá, né? Então, mantenha-se à esquerda. Obrigado pela tradução. Tá. Saída zero. Peraí. Se aqui... Eu não quero ir pra sair da zero. Eu quero ir pra sair da oito. Certo? Eu não posso interagir com nada aqui, velho. Com o curso. Tá, eu vou... Eu vou seguir em frente, dane-se. Tá, ficou meio confuso isso aí, mas talvez eu precise passar pela zero pra depois voltar pra oito. Não sei. Vou seguir. Ali, ó. Oito. Oi, moço. Ele vai te lembrar alguém, esse cara. O Solzones? É calvo igual. Deixa eu ver. Caralho, ele parece o meu pai ausente, mano. Não, ele parece o caneta azul, porra. Por que ele parece o meu gozo? Peraí, eu... Eu acabei de reparar numa coisa. Eu voltei pro começo, né? Hum. Com a placa de não fome, com os bagulhos tudo aqui. Agora fodeu, então, né? Eu tenho que ficar passando pelo mesmo corredor. Beleza. Su. Zu e Salon. É a mesma coisa, não parece que... Ó, eu vou deixar você fazer. Eu sei que tem que fazer. No sentido aí. Só que se tu ver que vai ficar muito preso, aí você me pergunta. Beleza, então. A Ju vai ser o meu detonado do dia. Tá ligado? Ah, voltei pro mesmo lugar. Caneta azul novamente. Azul, caneta. Caneta azul tá marcado com a punheta. Hã? Eu ouvi um barulho. Tá, calmar. E aí, caneta? Será que dá pra empurrar ele? Será que o objetivo é fazer com que ele não chegue no trabalho? Tá. Nada de esquisito aqui, na real. Mas eu vou seguir até quando essa merda? Sai da zero. De novo nessa porra, mano? Eu tenho que começar a prestar atenção nos detalhes, né? Pelo visto. Não dá pra inteira de plano. Nossa, gente, a gente vai ficar duas horas aqui. Vamos, calma. Vamos, vamos. Vamos. Concurso. E se eu for em direção ao cara? Vê sempre que tá escrito em inglês, que geralmente ele fala o que tem que fazer aí, os plaquinhos. Aqui tá falando pra não fumar. Eu não tenho cigarro, então eu não vou fumar, né? Eu vou seguir esse maluco. Vou seguir ele. Vou ver até onde ele vai. Tá porra! Caralho! Ele tá sorrindo. Ele tá feliz, mano. A gente tá com companhia. É, o Manuel Gomes tá... Oxe, isso aí é o manual de como ficar calvo? Mas... Tá, agora eu fiquei um pouco desconfortável quando eu vi que ele tava sorrindo. Me deu uma agonia assim. Oxe, saí da 1. Leu o que tá escrito na plaquinha. Acho que você não leu o que tá escrito na plaquinha. Ó, guia, não olhe, não deixe passar nenhuma anormalidade. Se você encontrar anormalidades, volte imediatamente. Se você não achar anomalias, não volte e vai pra saída 8. Entendi. Então, no caso... Entendeu o sentido agora? Então, no caso, esse cara é uma anormalidade. É, tipo, tudo que estiver diferente no cenário. Qualquer coisa. Incluindo o som, tá? Puta merda, eu vou ter que aumentar a cena. Vai ter que aumentar. Tá, eu deixei no máximo aqui. Se vier um jumpscare, tô fudido. Você tem que olhar... E, cara, tem uns bagulho que é muito... Só que, assim, tem coisa que eu não posso... Tipo, é tudo aleatório, tá? Puta merda. Todas as anormalidades, tipo assim, tem coisa que eu não vou ver também aí. Porque todas são aleatórias. Sim. Todas. Então, tipo assim, eu não tenho esse poder de falar Caralho, vai tá nessa placa aí, tá ligado? Sim. Também é tudo aleatório. E aquela placa que passou ali, não parece a professora das meninas superpoderosas? Parece a senhora... A senhorita... Foda-se, tá? Eu vou precisar prestar atenção então nesses detalhezinhos. Nossa, memória fotográfica vai tá como? Eu tô fudido, mano. Security came in operation. Beleza, nada demais aqui. Vamos seguir aqui então, eu acho, né? Eu não vi nada de errado. Keep left. Sai da 2. Ah, tá. 2. Então... Eu acertei? Então acertou. Ah, legal. Se você errar, vai zerar. Se eu voltar pro zero. Puta merda! E não tem checkpoint. Você pode tá lá na frentão e você volta tudo. Ah, eu acho que entendi agora. Vamos ver a cara desse cara. Não tinha dois negócios ali em cima agora? Não, eu não perdi atenção. Eu acho que não. Não lembro de ter dois bagulhos ali. Tá, ele tá normal. A placa... Putz, será que até as bolinhas da placa mudam? É isso que eu tô vendo. Tipo, eu tô vendo essas assinaturas aqui, tá ligado? A única coisa que eu decorei foi aquilo. Tô falando ali do jogo da velha. Na outra placa. Isso aqui, ó. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô decorando isso só, porque o resto, foda-se, né? Cara, será que até é isso? É, me ajuda a prestar atenção. Você vai ter que me ajudar, viu? Então, mas aí a questão... Tem essa merda também, né? É tudo. Tudo no cenário. Qualquer coisa pode... Mano, ó, eu juro. Eu não lembro de ter dois desses bagulhos. Eu posso estar muito enganado. Mas eu não lembro de ter dois. Eu acho que eu vou voltar. Hum, eu acho que vai zerar, hein? Não, não vai não. Tá safe. Zerou? Ué, eu tô confuso. Calma. Tá. Tá, tinha alguma coisa. É, tinha alguma coisa. Eu não vi, mano. Não, mas se tinha, eu não podia voltar, né? Quer dizer, na verdade, você tinha que... Não tinha, na verdade. Certo. Porque você voltou. Tá, vamos continuar. É, tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa. Você passou a atenção. Caralho, mano. Isso é muito treta, velho. Ó, não pode fumar. Aqui tá tudo... Deu um barulho. É, deu um barulho. Eu não entendi que barulho é esse. Isso aqui é tipo aquele On Observation Duty lá, né? Não sei, eu nunca joguei esse Jorge aí. On Observation Duty, você tem que ficar de olho nas anomalias também, tá ligado? É o pior jogo possível pra você que, tipo, tem problema com, sei lá, memória fotográfica. Ah, então tem... Então tem dois bagulho. Cara, então tinha coisa. Tá, no Smoking... Mas como que eu sei quando que o bagulho é normal, tá ligado? Quando tiver igual. Deixa eu voltar. Sei lá, tipo assim, tá na... Que nem, lembra aquela vez que ele sorriu? Aham. Não é o normal dele estar sorrindo, entendeu? Sim. Caralho, mano. É tipo o jogo de sete erros. Sim. Entendeu? Ah, esses barulhos, ele ativa, tipo, pra determinar se você acertou ou não. Agora entendi. Entendi. Quer ver, ó, por exemplo, eu vou ficar de olho aqui. Parece que tá tudo ok, né? Aparentemente, sim. O véio tá normal, calvo como sempre. Vê as portas, vê as portas. As portas tá igual também, ó. Vou pra frente, ó. Escuta. Aí, ó. Eu passei, entendeu? Ele deu estalo, quer dizer que eu fui pra... Ou eu passei ou eu voltei, entendeu? Não, tava certo, tava no zero. Mano, tem que prestar atenção em tudo. Calmou, calmar, calmar. Ah. Não parece ter nada de estranho aqui, não, velho. Era esse cachorro mesmo que tava no outro? Era, era. Ou não, esse barulho é brisa minha? Eu acho que é brisa sua, viu? Nossa, que susto, velho. É volta, né? Você tem que voltar, aconteceu coisa. Aí você volta. Nossa, que susto, velho. Tá desgraçado. Tamo na 2 agora. Tá aí alguma coisa com ele? Com o Manuel Gomes aí? Não. É, vamos ficar de olho nele. Ah, tem que ver. Ele tava com uma maleta? Tava, tava. Tava, tava. Uma maleta e um celular. Calvo também, tá? Beleza. É que ele para e me dá uma olhadinha. É, o bom é que assim, eu sabia o sentido, mas o legal é que o bagulho é aleatório. É, isso vai me... Isso vai foder. Calma, pelo menos eu não consigo... Eu também não sei o que vai acontecer, Tereza. Vai foder pra nós dois. Isso aqui tava assim mesmo, né? Tava, tava. Luz vermelha. Tava essa saca. A ordem era essa mesmo? Era, era. Ventilador, luz vermelha e o bagulho? Era, era. Tá. Ai, falei pra você. Beleza. Não smoke. Os bagulhos tá tudo no lugar, que parece tudo igual também. Ah, aqui em cima tá falta... Ah, não, tem dois. Não, tem dois, tá safe. Celularzinho, pastinho. Caneta azul. Não parece ser nada de errado aqui. Terei decorar, acho que é a sequência dos quadros, mas acho que tá certo. É, eu acho que, tipo assim, não deve ter detalhe dos quadros. Acho que é sequência, talvez. Porque senão ia ser muito sacanagem. Nossa, mudou um número, entendeu? Concursos, tá, talvez. Tá tudo certo. As portas. Tá, volta. Ah, fechadura aqui, a maçaneta. Caralho. Ah, isso foi bem explícito. Não, mas eu ia deixar passar, velho. Porra. Porra. Arrombado do caralho. Quatro, tá. Tá, beleza. Tá safe, tá safe. Tamo conseguindo. No smoking, dois bagulho ali, dente, tá, tá. A sequência tá certa. Dente, professor, amarelo, tá. A sequência dos pôster tá certa, mano. Celularzinho, pastinha, pá. Não encara não, arrombado. A sequência tá certa. Olha pro teto. Tem uma... Eu sei que tem... Tá, tem uma câmera aí. Tem uma câmera e tem um negócio ali, ó. Tem uma câmera aí e no final do corredor. Ali tá igual. E atrás também. Um buraco ali e outro buraco ali, tá. Será que a gente deixou passar algum detalhe? Você reparou nas câmeras antes ou não? Sim, eu tinha visto já. Aparentemente é isso. Não tem nada. Ah, foi. Foi. Tá, beleza. Eu tô ficando tenso, caralho. Eu escutei, tá, o idiota? Escutou o quê? Você peidou aí, velho. Lógico que não. Eu não peidei, porra. Tá maluca? Eu não peidei, é sério. Quando eu peido, eu admito com orgulho. Aham, tá bom. Pastinha, celular, não tá rindo. Os pôster estão iguais também. As câmeras, né? Tá tudo certo, aparentemente, né? Vê as portas, as maçanetas. O olho da mina. Não tava colorido? Não, tava, tava, tava. Você tem certeza que tava? Tenho, tenho. O de baixo? Sim. Eu vou te cobrar, hein? Parece que tá tudo certo. Com cor, tá com cor, tá certo. Tá certo, aparentemente. Ai, tava certo. Beleza, beleza. Por enquanto, ó, aqui. Ah, tá fácil, mano. Não fala isso. Tá, já tô vendo anomalia. Já vi anomalia. Tá vendo ali, né? Sim, a sombra na parede. Caralho, que bizarro essa porra, ó. Eita, caralho. Vamos voltar, né? Vamos voltar nessa merda. Sete. Tamo chegando. Caralho. Ah, vai ser fácil assim, mano? Acho que vai ser mais difícil. É que eu sou bom, né? Aí, é, a questão é outra. Pô, você pegou um RNG mó bom. Calma, não vamos, não vamos, não vamos falar nada agora que vai aqui, né? Tá, tem nada com ele. Os posters normal, certo? Portinho normal também. As câmeras tão igual. Só tinha dois desse negócio, né? Só, só dois. Câmera normal, os buggos no teto normal. A ordem dos posters também, né? Oito. Oito! Ai, caralho, para! Que susto, mano. Eita, porra. Ó o cara rapidão, ó. Ó. Cara, speed run. Eu vou embora. Poxa, vai que ele quer me pegar, mano. Ah, chegamos. Não? Achei que tinha terminado. Você viu o cara vindo no modo speed run, mano? Não era para ter passado para a outra? Nossa, quer ver que zerou, velho. Não, não zerou, não zerou. Não zerou, não. Tava, tava, tava mostrando oito ainda. Quer ver que zerou a câmera? Não zerou, não zerou, mano. Não zerou, não, porra. Câmera. Mulher, tô falando para você que não zerou, mano. A gente zerou o jogo agora. Não era para você ter voltado. Mas o cara tava indo mó rápido, velho. Ah, mano, vai que ele, sei lá, acelera o vídeo no YouTube. Será que eu preciso ir, tipo, até o meio da tela para depois voltar? Mano, tinha anomalia, só que eu voltei e... Vai se fuder o Manoel Gomes do caralho, speed runner. Eu só ia falar que ia ser fácil. Ah, interessante. Pera, pera. A maçaneta da outra porta. O bagulho tá em cima. Tá certo. É isso mesmo? Mas a da outra tá embaixo. Ali, ó. Ah, não, eu tô louca. Eu pensei que tava embaixo. E a gente nem bebeu ainda, gata. A gente nem bebeu ainda, pô. Beleza. Agora eu peguei as manhas. Sem anomalias aqui, aparentemente. Vamos ver se esse aromba tá com um sorrisinho de olheira, olheira, orelha, orelha. Não, né? Tchau, sou otário. Tem nada de anomalia. Pera aí. Isso aqui era nessa ordem, né? Os bagulho no teto. Pé, as câmera. Câmera mal no canto. Não tem uma aí. Tá atrás. Aí, outra tá. Ok. Safe, né, gato? Vambora, então. Pera aí. Isso aqui, esses adesivos, mano. Tá assim. Melhor assim. Próximo. Vamos pegar uma RNG bom de novo. Talvez tenha coisa errada. É. Deixa eu tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou até aqui. Vou até aqui. Aí agora eu vou voltar. Porque eu acho que aquela hora não ativou. Eu acho que eu só voltei duas salas e aí ele, tipo, ele desconsiderou. Eu tenho certeza que eu tinha acertado, só que eu não fui até o meio. Eu tenho certeza. Certeza, mano. Porque o The Flash lá, o Manuel Flash, ele tava, tipo, era uma anomalia, tá ligado? Claramente, mano. Eu não errei, não. Tá porra. Tá porra. Eita porra. Manuel Gomes, não. Corre, fi. Tá porra. Tá vindo até aqui essa merda. Acabou. Que da hora. Virou um iluminado. Virou um iluminado. Ai, que agonia. Coisa perseguida. Tem anomalia na placa. Tá porra. Olha essa merda. Caralho. Tá, então as anomalias são mais visuais, né? Beleza. Vamos até o meio. Ver se não tem mais nada, né? Beleza. Agora eu volto. Mano, bizarro isso aqui, tá? Da hora. Achei da hora. Eu arrombado. Canta a caneta azul pra nós. Canta. Cante. A gente tá indo bem, amor. Pera. Pera a placa. Ah, tá, tá certo. Começa a ver coisa que a gente não tem já hoje. É, então. Tem umas anomalias que são muito sutis, mas outras são... Vê a placa por trás ali. Que é a parte branca. A placa de cima, né? A placa de cima. A de cima do teto. Pro outro lado. Tá, tá certo. Tá. Aqui não parece ter nada de errado. As câmeras estão certas. Aparentemente, tá tudo ok. As fechaduras também. Safe. Certo? Depois de ser perseguido por uma onda de sangue, eu acho que tá tudo ok, né? Mano, o que que tinha? Eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários aí os bagulho que... Pequitinha. Os bagulho aí, tá ligado? Porque, mano... Pera aí. Isso era assim? Não, ó. Ó o bagulho do chão, mano. Tá diferente. Nossa. Mano, é um bagulho muito mais sutil do que a gente imaginava, gato. Deixa eu ir até o Mavel, tá? Será que é? Não, com certeza eu acho que a anomalia não era essa. Mas até isso a gente tem que ficar de olho, mano. Porra, que jogo da hora, mano. Ah, era do chão mesmo aí, ó. Não, não. É que agora foi, mas naquela outra sala... É mesmo, olha o chão. É, aqui tá certo. Aí tá certo, caralho. Da hora, da hora, tá? Eu ziquei só porque eu falei que ia ser fácil. Fudeu. Ah, eu tô gostando, pô, tô gostando. Eu ia ser muito curto se fosse... Se a gente tivesse passado, pô. Foi até bom. Foi de propósito. Foi de propósito. Foi, eu vou confessar pra vocês, mano. Foi pelo conteúdo. Eu não... A gente não simplesmente foi imbecil, não. Pra dar mais tempo de vídeo e botar mais anúncio. Exato. Ah, e tá em cima. Tá não. Tá invertido. Ah, né? Mano, eu tô ficando maluca. Eu acho que essa é a intenção do game, gato. Mano, eu juro que eu vi um embaixo, onde bota a chave. Um embaixo e outro tava em cima. Eu tô ficando... Tá vendo? Eu tô começando a ficar maluca. Você tá ficando maluca, gato. A gente vai precisar ir pra Zillow Arkham, gato. É real, o meme é real, velho. Aparentemente nada aqui, certo? As câmeras, o chão... Mano, o Gomes tá aqui. Tem que ver se o bagulho da mão dele, tipo, você não troca de mão. Às vezes pode ser isso e a gente nem percebe, tá ligado? Pode ser, é verdade. Mano, vai dizer que... Vai dizer... Não, para onde é que você tá? Ah. Vai dizer que pra você não... Aqui tá em cima. Mano, eu tô ficando maluca. Não, você tá ficando maluca, mas não tá. Não tá. Tá tudo certo aqui, né? Eu tô vendo as coisas. Tá passando. Nossa, esse jogo dá agonia, mano. Mas é bom. Tô vendo bolo recheado de amendoim, torta de limão. Fubá. Ah, dá pra correr, Fubá. Cereja, bolo de cenoura. Manoel Gomes, acho que ele tá interessado. Mano, eu tô vendo a hora que esse filho da puta me dá um jumpscare, mano. Uhum. Tchau, Manoel Gomes. Câmeras, ok. Certo? Os bagulho ali, ok. Tem que ver as portas também, né? Tudo. Tem que ver a placa de cima do teto. Tá. Certo, certo. Tudo certo. Isso aqui tava escrito três letras só? Sim. Três, três... Bom, a gente errou. O que que tinha... Mas, mano, a moral, velho, tinha uma vírgula errada. Porra. Se pá, velho. Nossa, mano, que bosta, velho. Pera aí. Pô, se for pra, tipo, ver... Sei lá, mano, o detalhe na escrita, fodeu, mano. Eu não sei ler japonês. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Já entendi, já entendi, já entendi que tinha coisa errada. Eu sei, fica tranquilo. Imagina alguém fazendo speedruns. Eita porra! Eita porra! Parece eu quando fiz minha maquiagem. Parece mesmo. Então, vou voltar. Voltar. Aí. Beleza. As mãos estão certas, né? Tá certa. Não, eu já tô vendo coisa que não tem já, velho. Tô ficando maluca. Calma, calma. Fala baixo. Nada fora do normal, certo? Ou tô ficando maluca? Eu acho que tá normal. A placa em cima tá normal. Nossa, a câmera tá ok. O que é isso? Vambora, então. Não, se tiver alguma coisa aí, eu... Tá. Tá. Ok. Próximo. De cara, eu não tô vendo nada. As câmeras tá ok. Os... Os do... Tá. Os posters também. A porta, aparentemente normal. Manuel Gomes. Tá ok. As portas também. As portas também? Tá. Tá ok. Tá ok. A luz também. Tá bom. Vamos lá. Você viu o chão? Não viu o chão. Tá, tá. Não tinha nada. Mas eu preciso... Eu preciso ver o chão, porque nem eu reparei no chão. Tá. O chão tá... O chão tá se matando, velho. O chão tá safe. As câmeras tá... Tá passas, tá? Ele tá com o celular na mão? Tá, tá. Tá normal. Ele tá... Tá safe, tá safe. Tá. A expressão dele tá normal, né? As portas, eu acho que tá... A luz do que tá ok. E vem a placa de cima do teto? Concurso. Tá. Beleza. De uma vez eu vi... Eu acho que era o Phelps jogando. Ah, sabe essa setinha ali da placa em cima? Mano, eu quase me caguei. Eu quase me caguei, velho. Nunca mais fala o nome do Phelps. Por favor. Na história dos nossos vídeos. Não fala mais, velho. Não deu certo, amor. Nossa, eu quase me caguei, mano. Sério. Nossa, mano. Do nada, cara. Só fez só falar o Phelps que acabou a luz dessa porra, mano. Não é mais Gustavo Lima, né? Fala Phelps, tá ligado? Não fala, não fala essa palavra. Tá ligado? Não, mas eu tava falando. Essa setinha aqui, ele perdeu porque a setinha tava virada. Caralho, isso é canalista. Caralho da puta, mano. Isso é canalista, papona. Ele tava, tipo, no set também, tá ligado? Parece que tá tudo certo aqui, né? Tem ninguém matando ninguém aqui, né? Tá porra. Caralho. Mano. Caralho, que muito louco. Que da hora. Que da hora, que da hora, que da hora. Que da hora. Pô, foda. Mano, esse pá foi num desse que a gente deve ter perdido, viu? Porque, mano, isso é muito específico, cara. Tem que prestar muita atenção, nossa senhora. Vamos ver se tá sendo fumaça aqui do cigarro, tá ligado? Não, a gente foi ninja, a gente foi ninja. Eu tomei um sustinho, fiquei gelado, mano. Nada dessa merda. Isso mesmo. As câmeras, os dois estão todos certos, né? O chão. Manoel Gomes, celular, tá. Tá com o iPhone dele. Comunista de iPhone. A porta tá certa. O pôster também, pôster também. O olhinho tá parado? Essa merda. Nossa, eu tenho que olhar isso agora. Tá, tá parado. Aqui também tá certo. As maçanetas tá, tá safe. O chão tá ok, né? Tá ok. Aqui também parece que tá tudo certo. Caralho. Mano, o que que tinha? Mano, o que que tinha? Tinha nada. Não é possível. O que que tinha? Mano, não tinha nada, velho. Mano, eu sou cegueta, velho. Eu não consigo ver os bagulhos, tipo, claro e límpido. Tá, vamos tentar, velho. Vamos tentar voltar. O Eduardo ali, ele tá com o celular na mão? Tá, tá, tá. Nossa senhora, a gente vai se fudendo esse jogo, mano. Tá, beleza. A primeira foi. A gente já sabe como que é a sala normal. Fica de olho nos pontos que você normalmente fica. O chão tá ok. Aqui tá ok. O plaquinho ali tá ok também? Tá. Tem que ver a posição do cigarro também, né? Nossa. A fumaça tá pra direita. Não esquece. Nada pra cá. Mas eu não sei o que é direita e esquerda. Direita é isso aqui. Esquerda é isso aqui. É a mão, todo mundo. Tô mostrando a mão, cara. O que que foi, mulher? Passar. Podia ter só a anomalia absurda, né? Pra gente, tipo, saber na hora. É, podia ter uns bagulho mais claro, assim, né? Porque, tipo, preguiça, né? Eu tô gostando. Tem que ver a posição dos cachorros também, tá ligado? Essa merda. Não soa muito bem essa frase aí. Não, não. A posição que eles estão aqui, porra. Tá, o olhinho tá parado. Mano, essas maçãs também bugam de uma madeira que você não tá entendendo. Corso. Tá, tá certo. Safe, né? Quer ver que vai ter alguma coisa? O que a gente tá deixando passar, caralho? Deve ter alguma escrita na placa, nessas plaquinhas aí. 8 do 8. Certeza que tem alguma. Horário, talvez. Talvez tudo que tá em... Não que tá em japonês, mas tudo que tá em inglês talvez muda. Sepá. Será que é a posição desses cachorros também, mano? É, com certeza. Como que eu vou decorar a posição dos cachorros, irmãozinho? Separa o celular, vamos tirar foda essa merda, foda-se. Ah, mas daí é trapacear, pô. Tem que aprender a decorar. Ah, o jogo trapaceia com nós? Ah, eu tinha coisa também, mano. É que eu não decorei o que tá certo. Não sei se tá aí que tá certo, velho. Eu vou ficar maluco, mano. Não, tem que olhar cada coisa. Ah, tá. Tá, isso aqui. Ah, podia ser mais assim, um bagulho mais explícito, né? Porque a gente é meio burrinho. Ó, voltamos. Tá vazando o Samara ali em cima. Ah, jogo, por favor. Coopera com nós, vai. Tá dando uma ideia... É, provavelmente tudo que tá em inglês muda. Tudo que tá em inglês muda, com certeza. Ah, aqui não tá em inglês, conta safe, né? Tudo que tá em tipo, em número, em símbolo, provavelmente tudo muda. E o que tá em nerd muda? Aí você chama central, velho. Coisa de la... Ali é a porta. Tá porra. Tem alguém ali? Tem alguém? Tá porra! Ai, que bizarro, mano. Caralho, moleque. Vai tomar no cu esse jogo, mano. Que agonia. Tá, dá duas vezes. Uma, oito, dois. Eu sei que a placa do cachorro eu decorei que é doze do oito. Tem um selinho ali. Obrigado. A gente pediu por anomalia mais absurda, então é isso, né? É isso, velho. O jogo tá no very easy, mano. Ai, que susto, velho. Os caras não têm rosto? Ah, tem. Tudo bom? Nossa, não parece as meninas lá do... Lá do iluminado? É. Ele olha pra trás, não? Mano, isso é muito uma referência iluminada. Ai, mano! É, você sabe que você não pode passar por eles. Ok, vamos retomar. Calma, calma. A gente vai vencer. A gente vai vencer. A gente vai avançar. Tá, o cachorro, ó. É o rebaixadinho, aqueles bundos que rebola. O pug. Rebaixado, pug. É pug? Ah, é o bulldog inglês? Ah, não, não. É parar. É o marrom, marrom, preto, marrom, rosa. Ó, vai por ordem de tamanho, ó. Ele sobe e ele desce no último. Não, mas não faz sentido, porque, tipo, se inverterem, então ele vai dar lá mesmo botar o rosa primeiro. Não, mas aí ele vai tá descendo e depois subindo. Não, eu tô falando se botar, tipo, inverter os cachorros, entendeu? Ah, é verdade. Também vai tá em ordem de... Eu acho que eu decorei a ordem deles, eu acho. Sei que o último é o rosa e o primeiro é o... É o cachorrinho que rebola. Que é aquele bundudão lá, tá ligado? Sim. Que ele ia dar rebola, gente. Errou. Aí, ó. É a sua vó. Puta. O que tinha de... Ah, aqui a gente sabe o que tem de errado, né? Não tem muito segredo, né? Pô, que da hora, mano. Pô, eu tô extremamente tentado pra ir pra lá, mas... Acho que vai dar muito certo. Eu acho que eu não tô muito afim, não, tá ligado? Mas agora eu confesso que eu fiquei curioso pra saber o que que teria lá, tá ligado? Vai que, sei lá, tem um maluco te esperando pra te dar um jump scare. Tá, oito do oito. Aqui tá certo, aqui tá certo. Em cima, câmera, tá tudo certo também, tudo em ordem. O cachorro tá certo, o cachorro tá certo. O celular, Manoel Gomes. Mano, deixa eu ver as... Você não vê as placas? Tem que ver com atenção as placas, velho. Aqui tá... As placas do cachorro tá certo. Vê as primeiras, mano. As primeiras também tá certo. Ah, as primeiras eu decorei. Eu decorei tudo. Essa aqui, mano... É, decorou tanto que a gente errou um monte de vez já, né, com essas placas. Mas isso aí a gente finge que não aconteceu, entendeu? Por que que vai ter alguma... Vai ter alguma coisa aqui, velho? Vai ter alguma coisa. Falei pra você? Ai, eu decorei as placas. Tomar no cu. Então ajuda. Eu tô tentando... Mas você fora. Deixa eu ver. Tá, vê. As placas. Vê. Eu tipo, fica fazendo assim, ó. Vou ver como as placas, pô. Vê a placa aí, mulher. Tô vendo. Tem alguma coisa errada? É 12... Pera, acho que... Não, acho que era 12 do 9. Era 12 do 19, de 2023. As luzes. As... Nossa senhora. Caralho, as luzes tortonas, mano. Tá safe. Beleza. Nossa, até as luzes tem que prestar atenção, mano. Eu não tinha prestado atenção nas luzes até agora. É, eu também não. As placas parecem estar ok. Mesma expressão de peixe morto, tá? Celular e o bagulho na mão. A plaquinha no teto. Concurso, tá certo. Fechadura, câmeras. Tá. Confere. Mano, não tem nada de errado aqui, né? Não tem nada, né? Vai ter alguma coisa, com certeza. E é a porra das placas. Ah, vai tomar no cu, cara. O que que tem de errado, mano? Não tem nada de errado. Tá, agora tá... Ali, ó. Ali, ó. Ó. Ali, ó. Tá ao contrário essa merda. Aí, ó. Tá ao contrário essa bosta. Meu Deus, cara. Que raiva, mano. A gente foi a ideia de jogar esse jogo, né? Não sei. Minha que não foi. Aqui tá certo. Tá certo. Tem ninguém matando ninguém aqui, tá? Ok. Mano, será que tem que decorar aquelas pessoinhas tudo no... Ah, mas se tiver que decorar, fodeu, tá ligado? Ó, parece um bagulho normal. Não parece ter nada de... Eu tô muito com a impressão que esses olhos mexeram, mas eu posso estar ficando maluco, velho. Tá safe, né? É. Ok. É um nervoso toda vez que você passa, mano. Exceto quando o bagulho é mais explícito. Tá certo aqui. Tem nada de errado. Eu decorei essas aqui. Essas aqui eu decorei 100%. Decorei 100%. Cachorro também. Tá, os cachorros, a sequência tá certa. Ele tem o celular na mão? Tem, tá? A Dilma Rousseff, ele também tá certa. Aqui parece que tá tudo certo também. Não tô vendo nada de errado. Caralho, mano. Pô, a gente foi mó bem de primeira, mano. Mas aí você tem que entender que a emoção, ela vem das tentativas. Exato. Três. Passamos. Por enquanto, tá bom. Será que tá tudo certo também? Vai dar alguma merda aqui, certeza, filho. Nada, né? Não. Tem nada. Tudo certo, né? É, pra mim tá certo, né? Mas... Manoel Gomes tá mais alto, né? Um pouquinho mais alto só. Tá, tá... Caralho? Caralho, ó. Já tá na posição certinha aqui. É mesmo, é pra rir, é pra rir. É brincadeira, é brincadeira. Cara, é Big Manoel Gomes, mano. O maluco... Aí do... Eita, porra. Tá, aí tá fácil. Tá, beleza. Easy. É, podia ser sempre assim, né, Jô? Agora tá no very easy mode, tá ligado? Ativamos, filho. Mano, o que que a gente deixou passar nas outras? Eu tô muito intrigado. É placa. Tô certeza que é as placas, mano. Eu acho, né? Eu não sei também. Pode ser alguma... Pode ser alguma outra coisa que a gente não tá prestando atenção. É, que pá, véi. Caralho. Aí. Turn back, turn back, turn... Caralho. Ô, tem que ficar mais de olho. Teve vezes que eu não olhei pra essa placa, mano. Cara, obrigado. Obrigado, Jô. Obrigado pela alerta, filha da puta. De cara, parece tudo ok pra você? Não tá vendo nada fora do lugar. Aparentemente não. Tá tudo safe. Eu ouvi um barulho esquisito, mas acho que veio lá de fora, mano. Pessoal um véio gemendo com o curso, tá? As maçãs tu tá ok? Tá. Tá tudo ok. Safe, né? Vai ter alguma coisa. Não fala isso, que cê zera. Aí, ó. Foi, pô. Achei que era aí, ó, de... Não, é que cê fala, parece que zica. Não fala, mano. Fé no taco, porra. É, existe. Tá normal aqui. Manoel Gomes, normal. Pes cachorro, normal também. Essa plaquinha, normal. Né? Hum, tá. Pra mim, tá normal. Parece normal também. Make-up, blá, blá, palpico. Tá. As câmeras, aqui. As fechaduras, maçaneta, a placa do teto. Tá certo. O chão. Não tem nada, mano. Tem nada fora. Eu tô falando pra você, cara. Mano, é... O bagulho é aleatório. Não é possível, mano. Caralho, que raiva, velho. É por isso que eu odiava o jogo da velha. Jogo da velha, não. Jogo dos Sete Erros. Por isso que eu odiava essa bosta. Aqui falta uma porta. Ah. Pô, taca, lança mais dessa pra nós, por favor, jogo. Saco, mano. É, não pode terminar rápido isso aí. É, eu tava na última sala. Burro pra caralho, mano. Ai, ai. Eu vou no... Eu vou no meu taco, velho. Ai, talvez eu... Talvez tenha alguma coisa que a gente tá prestando atenção. O quê? O tamanho dos quadros. Tamanho? É. Eu já vi isso na nave do Felp. Eu já vi. Tipo, ele fica, tipo, levemente mais... Maior. Mais grande, né? Maior que os outros quadros. Tem que se basear nos tijolinhos. Ah. Talvez foi isso. A gente não percebeu. Se pá, parece tudo certo pra você? Pra mim tá certo. Pra mim sempre tá certo. A não ser que seja algo realmente, tipo, explícito na tela. Não, mas se você pegou uns bagulho, eu ia passar batido também. Tá, o cigarrinho tá certo. Um, um, dois, três... Para de mexer a tela! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tijolinhos. Ele tava com essa roupa aqui? Que sapato. Ele tava com esse sapato? Tava. Caralho, que susto, porra. Não tem nada, né? Não falta pôster. O No Smoking era em cima? É, era. Eu acho. Tá, beleza. Tá, o No Smoking, então, tem que prestar atenção também. Tô prestar atenção em tudo. Tô começando a ficar paranoico, mano. É, eu tô vendo já... Jogo do caralho. Tá, quantos tijolinhos? Tem que ser sete. Em cada... Três, quatro, cinco, seis, sete... Tem sete. E tudo tá do mesmo tamanho. Placa tá certa. Cachorros... Certo, né? Tá certo. Isso aqui tá certo. A plaquinha não tá olhando, não, né? Parece que tá tudo certo. Chão tá certo. Uma caneta tá certo. Que? Eu ia falar maçaneta, mas eu engasei. Caralho. Começando a ficar puto. Começando a ficar puto. Começando a ficar puto. Começando a ficar puto de verdade. Mano, o que que é, então? O que que tem, então, na real? Ai, diz... Caralho, porra. É que eu tô pensando, tipo, o que mais que tem, então? Ali, ó. Não tem um duto ali, ó. Tá. Falta um duto aqui. Tá, agora a gente volta. Certo? Ué? Não vai... O quê? O quê? Que confusa. Eu também. Será que eu tenho que vir pra cá e depois voltar? Aí, ó. Não tem o duto ali em cima. Eram três, né? Não, é dois. Eram dois? É dois dutos. Tem certeza? Sim. Tá. Ai, jogo desgraçado. Tá, tem que contar também esses quadradinhos no teto também. Eu conto. Tem dois aqui, atrás também tem. Tem mais um aí. Tá, são três. Ele tá olhando? É, ele não tava olhando, tá? Beleza. Deixa eu vir mais pra frente. Só pra processar, né? Olha. Ele tá olhando, filho da puta. Caralho, mano. Isso aí me deu um pequeno gelo, tá? Gela a perna? Uma gelada no cu. Tá. Agora tem que cuidar ele também, ver se o meu irmão tá olhando. Tá, tem um atrás, o quadradinho ali. E dois na frente. Tá. Esse câmera tá certo. Esse placa também. Tá, né? Mas é aquela coisa. Mano, será que... Eu acho que talvez eu sei. O quê? A quantidade de luzes que tem no teto. Ah, não é possível que eles tenham isso também, mano. Tem que contar também. Ó, desde aí de trás. Tipo, no começo do corredor. Tá. Não, aí, ó. Tá, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze luzes. Doze luzes, tá. Se pra alguma coisa isso aí também, eu não sei lá, né? Mano, alguma está ok. Esse chuchorrinho tá certo. Os quadraditos no teto tá certo? São dois lá na frente e um atrás. Tá. Os maçanetas. Estão certos. Aqui também tá certo. A posição do carinha era pra esquerda mesmo? Ah, isso eu nem prestei atenção. Eu nem vi, mano. Eu acho que seria muito absurdo já se... Ah, mano. Mano, eu juro pra você, eu não tô percebendo o que que tá mudando, cara. Eu juro que não tem nada, mano. Quando mete o foda-se aí, vai. Doze luzes, as placas... Pera, conta agora. Você contou agora? Contei. Tem doze? Doze luzes, contei. É que eu pensei só se tivesse luzes a mais, estaria na outra. Tem doze, tem doze. Concurso, tá. Tem três bagulho. As câmeras tá certas, né? E o tamanho da placa? Tá crescendo! Tá crescendo! Olha lá! É, com certeza o resto das paradas é que a gente não viu. Caralho, a pola do pôster foi ficando gigante, mané. Caralho, mano. Foi alguma coisa... Mano, é muito minúsculo. Susto, caralho. Não dá pra ver. Talvez alguns acontecimentos só rolem se você vai lá na frente e volta, tá ligado? Talvez eu acho que é antes você ruxar, tá ligado? Sim. Porque eu percebi que tem coisa que só tá aceso. Ali não tinha essa câmera. Ah, tava apagada, é verdade. Tem coisas que só acontece se você ficar um tempo aí, tá ligado? Que nem quando aconteceu as luzes apagar e acender e tal. É. Só depois de... Na verdade eu acho que acontece depois que a gente vai um pouco mais pra frente, tá ligado? Tem que ficar um tempo aí olhando, tá ligado? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quadrados certos, câmeras certas. Manuel Gomes, certo. Tem que olhar até o celular na mão dele, o celular na mão dele tem que tá apagado. Será que a gente não percebeu? Talvez. Que o celular tava aceso? É, talvez. Alguma dessas pode ter passado, mano. Eu vou vir até aqui e vou olhar de volta, mano. Vou voltar, vou olhar. Não parece ter nada de errado não, né? Tudo certo? Pra mim tá. Pra mim também. E a gente tava certo dessa vez. Tô sentindo que tem coisa faltando aqui. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Parece que a sala tá maior a impressão minha. Eu acho que eu tô ficando maluco, né? Eu tô ficando já maluco, já. Celularzinho, celularzinho. Tá apagado, né? Ah, o celular tá apagado, o celular tá apagado. O que foi? Tô de olho aqui pra ver o que... Ah, tá, eu achei que você tinha escutado alguma coisa. Não, não. Tô em choque só. Pra você, tem algo de errado? Ah, tem a minha vida, assim. Eu acho que às vezes a gente foca demais em coisas imateriais. Tá bom, amor. Eu preciso saber do jogo. Ah, pra mim tá normal. Ok. Ai, caralho. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá? Vê se ele não tá encarando. Vê o celularzinho dele. Sapato. Não, tá tudo certo. Calvo também. Calvo normal. Parece que tá tudo certo. Aparentemente tá correto. Certa resposta. Ai, não vou nem ver. Tá, volta. Melhor voltar, tá? Você sabe que não é bom você passar por eles. Eu estou pra você que eu não tô entendendo o que tá passando batido, cara. É, o foda é que eu não sei, tipo, qual que é os spawns das coisas. Eu sei que é aleatório o negócio. Eu não sei, tipo, o que que muda. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, a posição do bagulho amarelo no chão. Esse bagulho aqui. Tem que contar, tipo, conta daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tem na quinta fileira. Eu acho que se pá algum desses deve ter passado batido, agora que eu tô reparando nisso. Tá vendo aqui, ó? Que agora ele foi pra direita. É da quinta, da esquerda pra direita. Merda. Ai, que susto, James. Anomalia é o James. Achei uma anomalia aqui no chão. Mano, a gente tem que decorar aquelas cidades que tem ali naquele outro, na placa do show ali, velho. Duvido, mano. Duvido. Eu acho que é só as imagens, mano. Três mil ien, dez no dez. Doze, quinze, doze, dezessete. Eu vou chorar. Isso, tô começando a ficar triste, cara. Eu juro pra você, mano. Essa porra aqui é fácil, né? É móvel. Ó, aqui tá certo, pô. O jogo tem que tacar mais uns assim pra mim, mano. Meu Deus, você tá carente, meu gordinho. Você tá? Você tá? Você sempre tá carente. Ai, que coisa, mãe, muito noja, meu Deus. Peraí, a borda do quadro, a borda era dessa cor mesmo? Você já tá vendo coisa de ar que eu não assessora, mano. A borda era acinzentada assim mesmo? Ah, velho, eu sei lá, mano. Eu acho que era a cor de mim mesmo. Mano, peraí, eu acho que era bege, amor. Bege? Não era bege? Era assim? Ah, já tá ficando tudo maluco, já. É, velho, é isso. Era assim, era assim mesmo, tá? Não era bege. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A faixinha no chão, velho. Tá certo, eu já contei, já. Vê o Manuel Gomes, é isso? Tá certo? Caneta azul. Azul, caneta. Caneta azul. Tá marcada com a... Era meio explícito o que eu ia falar, mas eu não posso falar. Já tá aí, imagina. Imagina, já, já não sei. Agora, tipo, eu tô dovidando a minha vida inteira por causa desse jogo, tá ligado? Mano, pra mim não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Mano, o que que tinha? Eu vou no foda-se, mano. Não, não é no foda-se, mas tipo, cara, é uns... Mano, só se for, é tipo, cara... Aí quando você mete foda-se, você acerta. Tipo, cara, você tem que prestar atenção em tudo que tá na placa. É tudo. Tudo nessa placa. Aí é sacanagem, mano. Pô, você tá achando o quê, velho? Me dá um curso de japonês, pelo menos o caralho. Minha memória não vai tancar não, velho. Tá tudo certo nessa porra, mano. Não tem nada de errado. Nada! Meu Deus, agora que eu vi! A textura dele tá um pouco bugada, né? Agora, eis a questão. É proposital? Ou meu pau na sua mão? Jogo, lança mais umas dessas pra mim, vai. Por favor. Nunca te pedi nada, Jogo. Mas se você não tivesse sido apressado no último lá, velho? Não é que eu fui apressado aqui. É, eu fui apressado. Porque eu vi o bagulho e voltei. E eu tava certo. Só que... Caralho, acabei de perceber uma coisa, mano. As linhas do teto também, caralho. Que linha do teto? As linhas do teto é de lado. Tem que ver se tá sempre de lado. Nossa, esse jogo devia ver a linha da costura do meu saco. Não é possível que a gente vai demorar mais que os Solzones pra zerar esse jogo, mano. Os Solzones demorou quanto? Não sei, nem vi o vídeo dele. Não vi o vídeo daquele canal, merda. Mano. Eu não aguento mais. Era tão legal ver o Felton jogar isso, mano. Eu falei, não é legal mais. Agora eu sei que ele demorou duas horas pra zerar. Quê? Acho que foi duas horas que ele demorou. Mano, eu só vi vídeo de 20 minutos. Se eu soubesse que esse jogo ia demorar duas horas, eu teria jogado outra coisa. Eu também não sabia que a gente ia ser tão burro. Ah, o foda que tem que decorar, mano. Cada coisa que tem na placa, fodeu, mano. Eu vou começar a falar pra você tirar foto de cada placa, mano. Não tô nem zoando. Seu celular, tá aí? Pega o celular. Pega o celular, mano. Pega o celular. Vamos tirar foto dessas merda. Pega o celular, mano. Tô ficando com raiva real já, mano. Vai tomar no cu, placa do caralho. Vai se foder, mano. Todo dia é isso. Aí, foi. Não, aí tá ligado? Você tira a foto e aí a placa tá errada. Aí a gente se baseia numa placa errada. Então, como é que a gente vai saber daí que a placa é certa? Aí é uma boa pergunta. Tá, vamos tirar foto, vai. Foca na placa. Pera aí, deixa eu ver esse desgraçado passado. Ele vai e volta, filho. Ele vai e volta. Ele não volta, não, tá? Ele não vai e volta. Ele fica parado lá atrás. Aí a gente passa e vai zerar porque tem alguma coisa errada. E pode ser a placa. Tá certo, tá? Tá certo. Tá, então essas estão certas. Essas estão certas. Tá, agora a gente vai ter que ver cada plaquinha por plaquinha. Deixa eu ver se eu anoto alguma coisa logo de cara primeiro. Ah, era pra ter zerado, mano. Não acredito, mano. Cada vez que eu pensar nisso, eu vou ficar mais triste, mano. Mano, as placas... Eu juro pra você, amor. Não tem muito segredo nessas placas, tá ligado? E aqui eu decorei 15, 17... Esses bonecos aqui do caralho. Se tivesse decorado, a gente teria passado já. Com a boca, celular do caralho. Pode ser que a gente deixou passar outra coisa, tá ligado? Tá tudo certinho, cara. Tá tudo certo. Até o chão, mano. Tá vendo, mano? É... Aí fica foda, mano. Vai placa por placa. Vai primeiro. Deixa eu ver o véio primeiro, pera. Ó, tem três bolinhas. Tá, no quarto tem risco. Não, esses aqui eu decorei. Tá. Tá certo. Tá certo. Porque essas bolinhas aí não é à toa que tá aí, não, véi. 2023, open. A segunda. A senhorita coisada aí. Das 10 às 6, 16 às 10. O chochorro, eu acho que tá certo. Pô, esse aí vai ser foda se tiver alguma coisinha. Tem quatro arvorezinhas, duas ali em cima. Pá. Eu acho que tá ok. Esse tá ok. Eu decorei esse. E o Move Fest também. O que foi? Não foi nada. Ué, Ju, me dá dica fácil. Me dá essa, pelo menos, vai. Tá, vai lá no primeiro quadro. Pra mim ver as bolinhas. Provavelmente lá naquele quadro do primeiro. É que eu acho que provavelmente tem os quadros. Provavelmente tem uma só coisa que muda. Não, ok. Mas, sei lá. Foda-se. Tá, esse aí tá certo. As bolinhas tá certo. Os horários também tá certos. BLC, pá. Os caractar não é possível que vai mudar. Porque, tipo... Deixa eu ver o... Embaixo ali. Dogzui. Ali tem quatro árvore. Quatro e duas em cima, tá certo. Quinze e dezessete. Dez e três mil. Os bagulhos não crescem que nem meu pau. Nossa. As bolinhas estavam certas? Tava. É no quatro e tem, tipo, um Lzinho em cima. Tava. Tá olhando na direção certo, cachorro? Por que que eu tô aqui... Por que que eu tô com a impressão que tem alguma coisa errada aqui? Falei pra você, mano. Eu não tô aguentando mais, velho. Quase existindo isso aqui. Nem que... Deixa assim mesmo. Não. Aí depois a gente faz um outro vídeo. Com as dicas do pessoal. Eu não vou jogar de novo, não, mano. Desculpa, eu não vou jogar de novo, não, mano. Pior que deve ser uma coisinha específica que tá aí que a gente não prestou atenção. Que até agora a gente não percebeu, sei lá. Provável. Caralho, mano. O que que tinha de errado, mano? Meu Deus do céu, cara. É, tipo, o jogo desistiu de dar dica, tipo, visível, tá ligado? É aleatório agora o bagulho. Sério, mano. Eu duvido que tenha detalhe mínimo nesses posters aí, velho. Eu duvido muito, mano. Esse cara não ia acertar um canalho de botar uns detalhes, tipo... Pô, ia ser sacanagem de, tipo, mudar uma letrinha, tá ligado? Eu acho bem difícil. Pelo menos é impossível esse cara fazer isso. Mas eu não duvido do jeito que tá. Porque, mano, pra mim não tem nada, tá ligado? Aí, passando uma. Amém. Você viu alguma coisa, né? Vai ter alguma coisa, quer ver. Caralho. Porra! A foto era essa mesmo? Pegando fogo? O cara tava pegando fogo? Pega a imagem do poster aí. O jogo tá queimando, velho. Era essa merda mesmo? Uhum. Sério? Ah, cara. Se eu te falar aqui, eu acho que eu sei a posição que o cara tá andando. Como assim? Ele tá andando no terceiro quadrado. Eu acho que isso é o que a gente não reparou. Ele tá andando? Tá ligado que tem, tipo... É porque, assim, no negócio, tá falando pra andar à esquerda. Eu não sei se teve alguma outra vez que ele andou muito perto da parede ou algum outro lugar, tá ligado? Mas eu tenho 99% de certeza que teve. Nossa, mano. É um bagulho que não tem como, cara. Ai, se foder, mano. Se o jogo pelo menos indicasse de alguma forma o que tá errado, seria bom, né? Mas... Nada. Eu vou na base do Confia. Aí vai, tá ligado? Hum. Não duvido. Ó, vou na base do Confia, ó. Aqui, ó. Tem coisa que parece errada, tá ligado? Não sei. Eu senti que tem algo errado aqui. Vou voltar. Ué, por que que eu não quero voltar, mano? Ah, não. Beleza. Beleza. Não, beleza. Suave. Suave. Não, não entendi. Não entendi. Não, suave. Beleza, João. Tranquilo. Tranquilo. Ah, tá bugado, mano. Não, você viu. Eu fui até aqui e falei, eu vou voltar. Vou voltar. Voltei. Não dá pra voltar. Aí, agora voltou. Que porra é essa? Ah, vai se foder vocês também, ô? Caralho. Ah, tomar no cu. Ah, esse foder do tamanho da sua mãe, sua mãe, sua mãe, aquela puta, sua mãe, aquela puta. Eu vi qual era a anomalia naquela, eram as luzes, tá? Só pra você, antes que você se pergunte. Ah, tá. Não tinha visto. Ah, filha da puta. O quê? O pôster olhou pro lado lá. Ah, tá. Olhou pra bunda da mina no metrô, filho da puta. Pôster, filho da puta. Esse é o quadrado. Um em cima e um embaixo. Será que era isso? Não, isso aí já tava. Ó, se tiver errado, o vídeo acaba aqui. Não acabou. Ia ser engraçado se não tivesse zerado e acabasse o vídeo do nada. Mano, ó, a gente tá aqui há mais de uma hora. Tamo há uma hora e meia aqui. Não tem coisa errada. Não tem coisa errada. Se o vídeo não tivesse, a gente tá acesa e eu dormi. Eu tô começando a ver coisas onde não tem, mano. Exato. É em cima e embaixo, né? Não era o contrário? Não era esse embaixo e aquele em cima que tava? Você tá vendo já coisas onde não tem. Você tem certeza que era assim mesmo? Tem. Ó, se tiver errado, vai acabar o vídeo aqui. Ó, o vídeo acaba aqui. Ó, faltou uma placa ali, não? Ali, ó. Acabou ali. Chega perto. Ah, é que ele dá um jumpscare se chegar perto desse bicho. Sério? Eu vi no vídeo do cara. Ah, não vou... Porra. Ele tá mais rápido. É. Não chega perto dele, não chega. Ele te mata. Será? Uhum. Você viu que ele tava indo pra cima de você? Eu vi, eu percebi. Eu percebi depois. Na hora que você falou, eu percebi. Aqui, ó. Os pôster crescendo. Não tem a porta. Não era pra acabar. Eu tava na oito. Não tinha a porta, eu voltei e aí? Ah, mas pra eu ter que fazer agora é o... Será que tem que ir reto? Tem que ter que zerar tudo, né? Torcer pra não ter anomalia aqui, então. Aqui, tem anomalia. Aonde? Na porta, lá. A maçaneta tava no meio. Ah, então. Olha lá, ele tá repetindo a oito, mano. Ué? Por que ele tá repetindo a oito? Aí, ó. Mais uma anomalia aqui, ó. Será que ele fica repetindo até eu achar uma sala sem anomalia e ter que passar? Sim. Tá? É a única coisa que faz sentido pra mim. Porque pra mim a gente já terminou isso aqui. Três vezes, inclusive. Pô, uma ideia é sacanagem, né, velho? Muita sacanagem. Ah, não. Não, acabou. Ó, acabou. Mano. Zeramos, zeramos, zeramos. Zeramos. Pra mim, ó. Foda-se que o jogo fala. Zeramos. Parabéns, ó. Parabéns. Parabéns. Jogo foda. Parabéns. Filho da puta. Três dias depois. Não tá faltando uma nesse corredor? Não. Doze. Tá certo. Calma, olha pra cima. Não tem um rosto? Parece, né? Eu acho que não tinha esse rosto aí, não, mano. Olha aí, vê se tem nesse outro. Vamos ver. Nem fudendo o que era isso. Amor. Eu tô vendo. Nem fudendo o que era isso. O chão aqui. Tem uns rosto no chão também. Esse aqui a gente já tinha visto. Mas esse do rosto no teto a gente não tinha reparado, tá? Não parece ter nada aqui. Então eu vou avançar. É. Parece. Acho que ganhou. Que bosta. É isso. Vocês ficaram quanto tempo nisso daí? Duas horas e meia. Meu Deus. Ih! Pior que eu vi uns bagulhos extremamente ridículos. Que era, tipo, mó difícil de ver. E aquele bagulho no teto eu não vi. Todas as anomalias encontradas. Obrigado por usar a nossa passagem. Vai se fuder! Vai se fuder!